Olá pessoal, tudo bem com vocês? RR na área, mais uma vez aqui, cumprindo o compromisso que eu tenho com você de fazer uma análise das provas, quando acontecem, e agora não é diferente com o 35ª região, que aconteceu no último domingo, a prova, que foi um nível de prova alto, principalmente em processo de trabalho, as provas de processo de trabalho de todos os cargos, eu consideria elas de um nível mais elevado, mas algumas de direito de trabalho também foram mais enjoadinhas, mais complicadinhas, mas tivemos questões também dentro do esperar, dentro do razoável, questões dadas em aulas, nos materiais, nas revisões, então é claro que a gente conseguiria chegar sim à resposta, mas isso não impede em afirmar que foi uma prova mais trabalhosa, uma questão atípica da Fundação Carlos Chagas, só que ela confirma o que eu falei, quando teve o TRT de São Paulo, na semana passada, que as provas não seriam iguais, loucura você achar, ó, a prova do TRT 15 vai ser igual ao TRT de São Paulo, eu falei isso pra vocês, pode pegar o vídeo anterior aí da correção do TRT de São Paulo, que você vai ver quando eu falei isso, não vão ser iguais, são outros institutos, outro tipo de prova, TRT de São Paulo, segundo a região, abordaram férias, até perder de vista em todos os cargos, aqui não teve nem questões de férias, né, só um basiquinho lá de férias, então quer dizer, as provas não são iguais, seria uma viagem, tá aí, confirmou isso, então quem ficou nessa ideia, vai ser mesmo tipo de prova, realmente não fez uma boa prova, né, quem foi lá e viu, não, o RR tá certo, vão ser outros institutos, outra pegada, isso deu muito bem, tenho certeza disso, mas vamos lá, vou pegar aqui no meu canal do YouTube, já quero te fazer um convite que você faça, dê uma like aí, por favor, nesse vídeo, se você gostar, é claro, dá um likezinho, compartilha com os amigos, quem puder, e eu vou comentar todos os cargos em vídeos separados, como eu sempre faço nas provas, tá bom? Então, esse vídeo aqui é pra comentar a prova de técnico-judiciário, área administrativa, TRT 15ª região, repito, então se você não fez, se você fez esse certame, você tem a prova do seu lado aí, que você já pegou, já conferiu o gabarito, né, com a banca, agora você vai revisar comigo e ver se tem por lá de algum recurso, o que não tem, qual o seu cargo, não sei. Se você não fez essa prova e quer utilizar esse vídeo como uma revisão, né, como um aprendizado, que é muito bom, vai no meu site, rogeriorenzete.com.br, que eu tenho a prova lá comentada e com os fundamentos, então eu tenho um materialzinho, igual está na minha mão aqui, com toda a fundamentação de todas as questões, tá? Então só clicar lá, é gratuito, não vai pagar nada, é gratuito, vai no meu site, rogeriorenzete.com.br, clicou lá, análise TRT 15ª região, você vai ter o download para pegar as provas comentadas, com o gabarito comentado, tá? Fundamentado também, óbvio. Tudo bem? Então vambora, sem mais delongas, prova de noções de direito do trabalho, que de noções não tem nada, técnico, judiciário, área administrativa, repito. Aí quando eu for dar o gabarito, eu vou falar qual é o meu aqui, a depender do tipo de prova que você tem aí, você só confirma isso, para não falar o seguinte, não, se eu marquei diferente, não, veja qual é o seu tipo de prova. Primeira questão, direito do trabalho, envolvia o tema de prescrição, é muito batido, tema que a gente fala bastante. E eu não me surpreendi em nada aqui, porque o pessoal falou assim, ai, caiu prescrição total, prescrição parcial, é só pegar nosso curso teórico, eu até coloquei lá no meu Instagram, no domingo mesmo, veja lá no meu Instagram, tem lá, eu faço um quadro, falam, dissecando o tema, e exemplificando com todas as súmulas, ojotas possíveis, tudo isso lá no material, então, para mim, sem surpresa. Então, vamos embora. Item 1, o direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contado do término do prazo do período concessivo, ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho perfeito, é o artigo 149 da CLT, o prazo prescrito das férias é contado de quando? Quando termina o período concessivo, se o contrato está em vigor, ou se houve terminação do contrato de trabalho, aí repete a regrinha da prescrição prevista na Constituição Federal. Artigo 149 da CLT, item 1, perfeito. Vou comentar rapidamente, não vai ser uma coisa tão detalhada, não é uma aula, é só para a gente bater um papo e fazer uma análise da prova. Item 2. No tocante ao pedido de pagamento de diferenças salariais decorrente da inobservância pelo empregador dos créditos de promoção estabelecida em plano de cargos e salários, a prescrição é parcial, pois a lesão sucessiva se renova mês a mês. Perfeito. Súmula 452 do TST, falei muito isso no curso teórico, prescrição parcial, a lesão se renova mês a mês. Essa é a ideia básica aqui. O item 2 está correto também. Item 3. Para o empregado urbano ou rural ingressar com reclamação trabalhista, deve-se observar o prazo de dois anos contados da data da cessação e terminação do contrato de trabalho. E serão abrangidas as veias pretendidas imediatamente anteriores a cinco anos da data do ajustamento da ação. Está certo? O pedido de danos morais, que abrange apenas os últimos três anos. Errado. Incluindo também o pedido de danos morais, esse é o entendimento jurisprudencial. Está errado. Não vou excluir dessa regra de prescrição os danos morais. Inclui sim. Aplica-se a mesma prescrição para os danos morais. Eu não vou aplicar a regrinha de prescrição civil aqui nesse caso. Então o item 3 está errado. Correto só. Itens 1 e 2, gabarito, letra D de dado. Na minha prova, gabarito, letra D de dado. 1 e 2, correto. Então você veio pela sua prova aí, onde está o item 1 e onde está o item 2. Tudo bem? Tranquilo? Ó, não falei no início, deixa eu falar rapidamente também. Vou deixar aqui embaixo, no descritivo desse vídeo, a minha lista de transmissão. Então vou fazer um convite para você, que é parte da minha lista, para receber dicas, notícias, promoções, tudo o que acontece no direito, no processo de trabalho, lá no R&R Cursos. Só pedir para ser adicionado na minha lista de transmissão, que eu adiciono você na maior brevidade possível. Próxima questão de número 48, que diz assim, na minha prova. No tocante ao adicional de insalubridade, considere. Vamos lá. O item 1 fala assim. Rose trabalha em uma fábrica têxtil. Exposta a ruídos e utilizando protetores auriculares do tipo plug. Restou comprovado, por meio de laudo técnico, que os equipamentos de proteção individual, EPIs, eliminaram a nocividade do ambiente de trabalho. E aí? Ó, o comando da questão que é assim. De acordo com o entendimento sumulado do TST, será devido o adicional de insalubridade para? Para quem? Para ela vai ser devida? Para a Rose? Não vai ser, porque foi eliminada a nocividade. Você lembra? O adicional de insalubridade, periculosidade, são salários condição. Cessada a causa, cesso adicional. Com o uso do EPI, a causa cessou. Aqui é muito nítido isso na questão. Se a causa cessou com o uso do EPI, então a Rose não fará jus ao adicional de insalubridade. Artigo 191, inciso 2 da CLT. Item 2. Silmara é a repositora de iogurtes em supermercado e fica exposta ao frio das geladeiras de forma intermitente, saindo e entrando da câmara fria durante a jornada de trabalho. E aí? Ela vai ter direito ao adicional a que Silmara? Vai. Algumas pessoas estavam me mandando mensagem, assim, Nossa, o que fundamentou esse item 2 foi a NR15, Renzete? Poderia ser, mas não foi a NR15, não. Você responderia esse item 2 com a própria súmula 438 TST. O que é a súmula 438? O empregado que trabalha em ambiente artificialmente frio, ainda que não seja no interior de câmaras frigoríficas, vai ter direito ao mesmo intervalo de quem trabalha no interior de câmaras frigoríficas. Beleza, a gente já tinha. Com a NR, você vai complementar apenas, aqui só para você lembrar, que ela teria direito ao adicional de insalubridade. De fato, aqui a FFCC puxou pesado, né? Não precisava disso, mas tudo bem, né? O parágrafo único aí do artigo 253 traz isso aí como uma questão que envolveria, sem dúvida, o adicional de insalubridade. Beleza? Então, Silmara vai ter direito, o item 2 está correto. Item 3. E aí? Se eu limpo, até coloquei também isso no meu Instagram lá, se eu limpo privadas, faço coleta de lixo em residências, escritórios, eu não faço juiz ao adicional de insalubridade. Agora, se eu faço limpezas em privadas, coleta de lixo em locais de grande circulação, rodoviárias, aeroportos, enfim, locais de grande movimentação, de grande circulação de pessoas, né? Neste caso, eu farei juiz, sim, ao adicional de insalubridade em grau máximo, 40% sobre o salário mínimo, o que não é o caso aqui. Então, na nossa questão, só se o Mara receberá o adicional de insalubridade, na minha prova, gabarito, letra E. Próxima questão, 49. Lúcia e sua empregadora transportadora Chega Bem Limitada acordaram rescindir seu contrato de trabalho, que já durava 5 anos. A empresa pagou a luz... E, ó, se acordaram, tem que lembrar, é o distrato. Nova modalidade de resilição contratual prevista na CLT, de acordo com a reforma trabalhista. Lembrou do distrato, ia ficar fácil. Era só lembrar quais são as verbas, eu falo nas aulas, para o distrato, só lembrar as verbas. O empregado recebe metade. Metade de quê? Do aviso prévio, sim, indenizado, e da multa do FGTS, que vai ser de 20%, não de 40%. Na integralidade, as demais verbas, o FGTS saca 80% e não faz parte do programa seguro-desemprego. Pronto, resolve a questão. Vamos voltar lá. A empresa pagou a Lúcia metade do aviso prévio indenizado, ok. Metade das férias proporcionais, errado. O pagamento das férias proporcionais aqui da Lúcia tem que ser de forma integral. Metade é só aviso prévio indenizado, e a multa do FGTS, que não vai ser de 40%, vai ser de 20%. Já está errado. O saldo de salário e o décimo terceiro salário proporcional foram pagos integralmente, ok. Foram liberadas as guias para saque dos depósitos do FGTS, com multa de 20%, ok. Não serem entregues as guias para percepção do ingresso do seguro-desemprego, certíssimo. Por não estar previsto esse direito, a empregada, tendo em vista o fato narrado, segundo as normas previstas na CLT, e aí? Na minha prova, o gabarito foi a letra B de bola. Estão incorretas as verbas pagas, fazendo o juiz Lúcia a integralidade das férias proporcionais, mais o terço constitucional. Gabarito B de bola, artigo 484A da CLT. A letra A fala que estão corretas, a letra B fala que estão corretas, letra D fala que o Lúcia faz o juiz Lúcia das guias para o desemprego? Não, não faz. Letra E estão incorretas, as verbas pagas, fazendo o juiz Lúcia a multa de 40%? Não, é metade, é 20%. Gabarito na minha prova, letra B de bola. Artigo 484A da nossa CLT. Questão 50. A empresa, essa é bem trabalhosinha também, boa. A empresa, comentada nas revisões, a empresa siderúrgica ABSA possui 4 mil empregados, sendo 2.500 trabalhando na matriz em São Paulo, capital, e 1.500 na cidade de Campinas, estado de São Paulo. A empresa pretende promover a eleição de comissão de representantes dos empregados com a finalidade de promover um entendimento direto com a empregadora. Desta forma, deverá observar, de acordo com a legislação vigente, deverá observar o quê? Preste atenção aqui. Focando bem na questão. A empresa tem 4 mil empregados. Empresas com mais de 3 mil até 5 mil empregados vão ter 5 membros. Primeiro dá-se que saber esse, tá? Isso a gente bate muito. Então, mais 3 mil empregados até 5 mil empregados, 5 membros. Outra coisa. Se a empresa propuser empregados em vários estados da federação, isso é interessante, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos empregados por estado. Mas não é o caso aqui não, porque está todo mundo dentro do estado de São Paulo. Então, nessa questão, no meu gabarito aqui, é letra D de dado. Uma única comissão, composta por 5 membros, representantes dos empregados, tendo em vista que os dois estabelecimentos citou dentro do mesmo estado. Capital de São Paulo e o estado, né? Campinas. Artigo 510A da CLT, parágrafos 1º, inciso 2 e parágrafo 2º da CLT. Repito, todo esse material que está aqui na minha mão, fundamentado, lá no meu site. Corre lá, rogeriorenzete.com.br, e volta para você acompanhar essa correção. Próxima questão, 51. Questão do Cícero. Questão dada, questão batida, questão sempre falada em aulas. Cícero é policial militar e cumpre escala de 12 por 36 no seu batalhão. Nas folgas, preste serviço como segurança e supermercado, recebendo ordens do gerente em um valor fixo mensal. Não podendo se fazer substituir no desempenho de suas funções. Neste caso, de acordo com o atendimento sumulado pelo TST, está mostrando claramente que Cícero é o policial militar, mas Cícero foi ao shopping. Trabalha com subordinação, habitualidade, onerosidade e personalidade para o supermercado. Portanto, de acordo com a súmula 386 do TST, gabarito letra B de bola da minha prova, Cícero poderá ter o vínculo de emprego reconhecido desde que presente os requisitos legais, independentemente do eventual acabamento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. Pouco importa se ele vai responder perante o Estatuto do Policial Militar, se ele foi ao shopping, se ele cumpriu os requisitos, o Cícero é empregado. Exatamente isso que está aqui. Gabarito B de bola. Bom, comentário rápido aqui. Você tem dúvida, você é técnico, que súmulas do TST e as OJ despencam na sua prova? Eu espero que não. Espero que depois de enfrentar o terceiro da segunda região, o terceiro da quinta região, você não tenha dúvida disso que eu bato sempre na tecla. Eu sempre estou falando isso, mas já vi várias pessoas me criticando, falando que não, que eu estou maluco, que não cai súmulas e OJs para técnico, e eu estou comprovando que cai. Nem sempre elas estão expressas no edital e elas são cobradas para todos os cargos. Então é inadmissível você encarar um TRT, você encarar o próximo TRT, se você for continuar nessa jornada, espero que você continue, não jogue fora esse aprendizado, sem conhecer as principais súmulas e OJs do TST. E aguardem que eu estou preparando um curso especial só de jurisprudência para vocês no RR Cursos, no meu site. Vamos seguir. No direito do trabalho, as sentenças normativas, questão suave, da AJT, bato muito, os costumes e convenção coletiva de trabalho são classificadas respectivamente como fontes. Sentença normativa, fonte formal, heterônoma. Eu tenho participação do Estado, não tenho? O que é uma sentença normativa? Eu sempre falo, sentença de um tribunal, sentença em um decídio coletivo. Não tenho participação do Estado, Estado juiz, heterônoma, Estado. Heterônoma, Estado. Então uma sentença normativa, decisão do tribunal em um decídio coletivo, é uma fonte formal heterônoma, a participação do Estado. Já o costume, o costume é uma fonte formal autônoma. Autônoma. Ele não tem a participação do terceiro, né? Bem como aí a convenção coletiva de trabalho, também é fonte formal autônoma. Ok? Gabarinho, então, letra A. Heterônoma, autônoma e autônoma. Suave e tranquilo aqui. 53. Com relação à jornada de trabalho, considere. E tem um fala. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não acidente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Se for celebrado o banco de horas, por acordo individual escrito, a compensação ocorrerá num período máximo de seis meses. Certíssimo. Artigo 59. Aí é a compensação semestral. Ela pode ser anual, que é só por norma coletiva, mas aqui é a semestral. Perfeito. Redondinho o item 1. Item 2. Os empregados sujeitos... Artigo 59 da CLT e o parágrafo 5º, tá? Combina aí, por favor. Item 2. Os empregados sujeitos ao regime de tempo parcial sob qualquer duração são proibidos prestar horas extras. Errado! Quem trabalha em tempo parcial é o empregado cuja jornada não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras. Ok. Ou até 26 horas semanais, com a possibilidade de até 6 horas extras semanais. Então está errado. Item 2 errado. Item 3. Falamos muito. Os empregados em regime de teletrabalho estão excluídos do controle de jornada de trabalho, não tendo direito às horas extras, mesmo que forem prestadas. Certíssimo. Então, hoje, artigo 62, inciso 3, teletrabalho está excluído do capítulo de jornada. Correto só os itens 1 e 3, gabarito na minha prova aqui, letra D de dado. Beleza? Vamos passar, então, para as noções de direito processual do trabalho, que de noções não tem nada. Questão 54. Artur é empregado temporário da empresa Gestão de Negócios Limitada e prestou serviços temporariamente para abóbora com coco doce limitada como empacotador. Moveu a ação trabalhista contra ambas as empresas, pleitando de diferenças salariais e pagamento de plano de participação nos lucros, as quais se defenderam por meio de advogados distintos. A reclamação foi julgada... Ó, contra ambas as empresas, tem que se beijar o seguinte, é um litio de consórcio passivo, tem pluralidade reclamada. A reclamação foi julgada procedente condenando a Gestão de Negócios Limitada ao pagamento dos pedidos e abóbora de coco doce limitada de forma subsidiária por ser a tomadora de serviços temporários. Ambas pretendem ingressar com recurso ordinário, sendo que a empregadora temporária se insurgirá contra a condenação e a tomadora de serviços pedirá sua exclusão da LID por não ter sido empregadora de Artur. O prazo contado da intimação da sentença e não serem interpostos em barro de declaração será de quando? Bom, a primeira coisa aqui, lites, consortes, com advogados diferentes, histórias de edificação diferentes. Tem um prazo em dobro para recorrer, por exemplo, para descaros atos, como ocorre no artigo 2 do 9 do Código de Processo Civil? Não. No processo de trabalho, não. O fulcro aí da OJ, olha aí, não cai, despenca. Orientação Jurisprudencial, número 310 da SDI 1 do TST, nesse caso, lites, consortes, com advogados diferentes, de histórias de advocacia diferentes, vão ter o prazo comum para praticar os atos aqui no processo de trabalho. Então, eu não vou ter a dobra de prazo como acontece lá no processo civil. Eu explico essa aula para vocês, eu explico esse tópico, eu dou esse exato exemplo aqui quando eu explico o princípio da subsidiariedade aqui no processo de trabalho. Lá o artigo 769, eu sempre dou esse mesmo exemplo. Aqui o fundamento é OJ 310. Pois bem, então o prazo será, letra B, o gabarito, de 8 dias úteis para ambas as reclamadas. Nem entrou na celeuma aqui, se o depósito recursal é afetado por uma, aproveita as demais, aproveita, salvo se aquela que fez o depósito recursal estiver posta na sua exclusão, sua saída da LID. Nem falou sobre a súmula 128 aqui, poderia falar, mas não falou. Tranquilo? Então B de bola é o gabarito. 55. Osmar advogado pretende ingressar com reclamação trabalhista em causa própria, isso que é bem parecido no 32ª região, São Paulo, não me lembro o cargo, contra a sua empregadora a construtora MG Limitada, pleiteando horas extras, danos morais que entende devidos, no tocante aos honorários advocatícios. Ele quer brincar com você, ele quer dizer o seguinte, se eu advogo em causa própria, também recebo honorários advocatícios com mensagens? Claro que sim, o artigo 791-A da CLT não traz vedação nenhuma quanto a isso. Então, na minha prova gabarito B de bola, no caso de sucesso da demanda, serão devidos os honorários de sucumbência ao OSMAR, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor do resultado da liquidação da sentença. Ok, artigo 791-A da CLT, nada para chorar, tranquila, suave. Questão 56, Samara, responsável pelo Departamento de Recursos Humanos e Tesselagem, Pato Branco Limitada, foi testemunha da empresa reclamada em reclamação trabalhista movida por ex-empregado, João, tendo prestado o compromisso de dizer a verdade. Beleza, então, Samara foi testemunha. Durante a instrução, ela intencionamente alterou a verdade dos fatos. Opa, se eu já escuto que a testemunha altera a verdade dos fatos, eu já começo a me lembrar aqui da aula de litigância de má-fé do Reinsete. Então, vamos lá. Alterou a verdade dos fatos, alegando que João nunca prestou horas extras. O juiz na sentença condenou a empresa ao pagamento de horas extras prestadas conforme a jornada de trabalho narrada na inicial, tendo em vista o depoimento da testemunha do autor, bem como condenou Samara, que está por litigância de má-fé no valor de 10% do valor corrigido da causa a favor da reclamante, neste caso hipotético. E aí? O gabarito é a letra da minha prova D de dado, é possível condenação de Samara, uma vez que a pena de litigância de má-fé também é prevista a testemunha, que intencionalmente alterar a verdade dos fatos, artigo 793D da CLT e o seu parágrafo único. Então, para Samara, mesmo sendo testemunha, aplicaremos a mesma regrinha aqui da litigância de má-fé. Beleza? Questão 57. Questão 57, uma questão muito estranha, uma questão, quem quiser dar tempo ainda, recorrer, pode interpor um recurso, não sei se a banca vai aceitar, já adianto, deve ser muito ruinzinha para aceitar os recursos, mas é uma questão que me deixou um tanto tenso, fiz e refiz 500 vezes e continuo achando que está errada, tá? É só trocar o gabarito que tem gabarito, mas vambora. 57 fala assim, a ajuda da reclamação do trabalhista por Antônia, ainda sendo processo físico, foi julgada em procedente de cuja ciência, ciência, foi dada as partes no dia 15 de dezembro, uma quarta-feira por meio de publicação no diário oficial. Entretanto, houve a missão do julgado no tocante concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita requerida na inicial. Assim, tendo em vista o recesso forense, compreendido, ele te dá o recesso forense, ó, entre os dias 20 do 12 16 de janeiro de cada ano e a intenção de Antônio é ingressar com embargos de declaração o último dia do prazo observar em janeiro será quando? Vamos lá. Embargos de declaração, qual é o prazo? Cinco dias. Beleza. Quando que ocorreu a disponibilização? Tá aqui. Disponibilização. Dia 15 do 12. Beleza. Então, disponibilização dia 15 do 12, primeiro dia pra contar é 16 do 12. que é uma quinta-feira. Então, quinta-feira de 16 do 12 é o primeiro dia. É só você fazer. Eu fiz aqui, dá um trabalho do cão, mas dá pra fazer. 17 do 12 é sexta-feira, o segundo dia. 18 do 12 é sábado, 19 do 12 é domingo. Eu conto? Não. Só conto prazo em dias úteis. De 20 de dezembro a 6 de janeiro é o recesso forense. Acontece o seguinte, isso tomaria um bom tempo na prova. Você viu que 19 do 12 era um domingo. Você tinha que botar que 20 do 12 era segunda e contar 20 do 12, 21 do 12, 23... Eu sei que suspende o prazo, mas você tinha que fazer isso pra chegar no dia 7 de janeiro e saber que era uma sexta-feira, terceiro dia do prazo. 8 de janeiro, sábado, não conto. 9 de janeiro, domingo, não conto. 10 de janeiro, segunda-feira, quarto dia do prazo. Dia 11 de janeiro, terça-feira, quinto e último dia do prazo do embargo de declaração. A banca, na minha prova, deu letra E, deu 10 dias. Eu acho, na minha concepção, minha humilde opinião, que ela contou logo de cara o dia 15 do 12, é quarta-feira, não. O 15 do 12, quarta-feira, foi a ciência dada, uma quarta-feira. Então, se foi a ciência, a disponibilização, vamos dizer assim, a publicação, aconteceu disponibilização no dia 16 do 12, primeiro dia do prazo. Lembra, exclui o começo, inclui o vencimento, são várias regras de prazo. Então, a banca aqui não excluiu o dia do começo. Como ela não excluiu o começo, ela encontrou o dia 10, mas não é. O correto seria dia 11. Então, acredito que, muito bem fundamentado aqui, você pode tentar um recurso. Não sei se a UFC vai acatar o recurso, porque ela não excluiu o dia do começo. Mas, eu tentaria, se eu tivesse errado essa questão. Lógico, né? Então, o artigo 897-A da CLT fundamenta os embargos de declaração. O 775 da CLT fundamenta a contagem em dias úteis. Estou sem voz, não é? Deu perceber, isso é natural. Questão 58. Olha que engraçada, 58. No tocante ao processo social eletrônico, considere. A FCC vem cobrando um bom tempo de PJE só a lei federal, só a lei 11.409-2006. Neste certame aqui, para o técnico, ela cobrou a resolução 185 do TST. Olha que interessante. O professor Guilherme Deluca falou com vocês, com exaustão, nessa resolução nos nossos cursos, mas, a gente estava esperando que fosse vir a lei federal, claro. Mas, quem fez o curso com a gente não foi impedido de responder, porque está tudo na resolução 185. E diz assim, vamos lá, item 1, as partes ou terceiros interessados, desassistidos de advogado, não poderão apresentar peças processuais ou documentos em papel, devendo constituir advogados que petunarão de forma avulsa às manifestações do processo. Está errado, porque não é que não poderão apresentar, eles poderão apresentar, é o artigo 4º da resolução 185, muito pelo contrário, eles poderão. 2, 2 está correto, autoriza-se o uso do tipo documento diverso apenas para agrupamento de documentos que não contêm um tipo de documento específico do PJE. Certo, artigo 12, parágrafo 4º da resolução. 3, o prazo para a juntada de contestação, reconvenção e exceção de documentos deverão ser protocolados no PJE até a realização da proposta conciliatória em frutífera, facultar a apresentação de defesa oral na forma ilegal vigente. Certíssimo, artigo 22, também da resolução 185. O que está correto? 2 e 3, gabarito, então, letra C. Questão 59, a empresa Seu Azul Alimentos Limitada foi condenada a pagar verbas decisórias armando em reclamação trabalhista com decisão transalente julgado. Após a citação da referida empresa para pagamento da execução e deixando de pagar oferecer bens à penhora ou garantir o juízo de acordo com a CLT a respeito da legislação pertinente à decisão. Gabarito, aqui letra A. Decoreba também, né? Isso aqui me fominaram, né? Nossa, que é aquele 45 dias que você falou na revisão lá no Rio. Pois é. Letra A. Perdão. Poderá após 45 dias, isso aí, ser levado a protesto, gerar inscrição no nome da executada em órgão de proteção ao crédito ou o Banco Nacional de Desenvolvimento de Outros Trabalhistas, BNDT. Artigo 883-A da CLT, questão da Ecoreba, dada nas aulas, nas revisões. Questão 60. Sibélia juizou reclamação trabalhista escrita, requerendo a condenação da empresa X em horas extras, equiparação salarial e adicional de insalubridade. Na petição inicial, constou a designação do juízo, a qualificação das partes, mas sem indicação do CNPJ da reclamada. CLT não faz essa exigência para indicar a CNPJ, pessoal. Isso aqui não foi o erro da questão, não. Vamos seguir. Breve exposição dos fatos, resíduos de sídio, ok. O pedido a ser liquidado em fase... O pedido a ser liquidado em fase de execução? Não. Não. Ó, aqui está o problema. Não é o pedido a ser liquidado. A ser já tem que ser liquidado. Agora, tanto no procedimento ordinário como no sumariço. Podia existir pedido líquido de certo e com o valor. Então, o erro está aqui. Uma vez que o valor depende da produção de provas, data da assinatura do advogado de Sibeli. Deu o valor à causa R$ 60 mil, e de acordo com a legislação vigente, a petição inicial, meu gabarito, letra D de dado, não atende requisitos legais, uma vez que o pedido deve ser certo, determinado e com indicação do seu valor. Certíssimo, D de dado, artigo 840, parágrafo 1º da CLT, alterado com a reforma trabalhista. Ok, pessoal, com isso a gente encerra então a análise da prova de técnico. Repito, uma prova que envolveu muita jurisprudência, mas isso não é surpresa para a gente. Quem encara as provas de da EFCDT de ciência, não importa o cargo, que tem que conhecer as principais súmulas e OJJTST. Quer esse material? Dá uma olhada nele, faz uma revisão, vai no meu site, está aqui embaixo, no link, rogeriorenzete.com.br e vem fazer parte do meu time, venha, né, riqueira lá, a sua participação na minha lista de transmissão para receber dicas, notícias, tudo o que rola no direito e no processo de trabalho. Bom, se você fez outro cargo, só seguir comigo aqui, porque eu vou agora terminar esse vídeo para comentar os outros cargos de analista. estou te esperando. Não esquece nunca, trabalho não dá trabalho e eu espero que nessa prova não tenha dado para você também. Tchau.